Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Ayrton DCM e hoje nós vamos falar sobre multiplicação de números decimais. Para isso, vamos utilizar aqui o nosso primeiro exemplo, 4,5 e 1,8. O grande problema da multiplicação de números decimais que as pessoas acabam cometendo o erro é que na hora que elas vão colocar a vírgula, acabam colocando no lugar errado. Então, para que isso não aconteça, você vai fazer o seguinte. Você vai me explicar normalmente, vai esquecer da vírgula e só no final é que você vai colocar a vírgula no local correto. Então, aonde for 4,5, a gente vai pensar que é 45 e 1,8 a gente vai calcular como se fosse 18. Então, vamos fazer aqui os cálculos. Então, vamos explicar o 5 e depois o 4, tendo o valor de 360. Depois, vamos multiplicar o 5 e o 4, tendo o valor de 45. Somando isso, nós vamos ter 810. E aí que entra o grande segredo, que é onde colocar corretamente a vírgula. A gente quer que acaba colocando no lugar errado e dá resultado errado. Repara, nós temos dois dígitos atrás da vírgula, no caso, o 5 e o 8. Estão circulados aí. Isso significa que o quê? Que todos os números do resultado final, que foi o 810, eles precisam estar atrás da vírgula. No caso, o 0 e o 1. Ok? Então, o resultado correto aqui seria 8,1 ou 8,10. Ok? Então, você multiplica normalmente. Depois que você multiplicou, você vê quantos números estão atrás da vírgula e acrescenta essa vírgula à frente desses números. Beleza? Vamos para um outro exemplo. Nós temos aí 3,15 vezes 0,1. Bom, eu vou pegar o 1, vou multiplicar com o 315 lá de cima. Estou utilizando ele sem a vírgula. Ok? Então, nós vamos ter 315. Depois, eu vou pegar o 0, vou multiplicar com todo mundo lá em cima. Então, vai ser 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Vou somar e eu vou ter aí 0,315. Ou, se fosse o valor normal, seria 315, né? Bom, agora eu preciso saber quem vai ficar atrás da vírgula. Para isso, basta eu ver quem estava atrás da vírgula lá no início da nossa conta. No caso, era o 15 e o 1. No caso, 3 dígitos estão atrás da vírgula. Significa que, do resultado final, outros 3 dígitos vão precisar ficar atrás da vírgula. Sendo assim, nós temos 0,315. Ok? Então, você sempre vai fazer isso. Você vai multiplicar normalmente. Depois, você olha lá em cima. Vê quantos dígitos estão atrás da vírgula. E coloca essa vírgula na frente desses dígitos. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que eu posso ter ajudado vocês. Se vocês puderem, deixem aquele like para estar ajudando o canal. Se inscrevam e ativem o sininho das notificações. Força!